E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Este vídeo é um pedido da inscrita Natália Santos. E ela falou o seguinte, Cássia, você poderia fazer um vídeo com coisas decacheadas que não deram certo para você? Natália, hoje é o dia, beijo pra você. Eu, antes de falar o que realmente pra mim não rola muito, quero pedir duas coisinhas. A primeira, já sabe, é aquele joinha importantíssimo. E a segunda é o seu comentário. Após eu falar as coisinhas que pra mim, de fato, assim, não são tão interessantes, eu quero saber com o que você se identifica. Ou então, de repente, alguma coisinha diferente das quais eu falarei nesse vídeo, ok? Quero muito saber aqui embaixo nos comentários. Começando com uma coisinha que vai sim dividir opiniões. Umectação. E não importa o momento ou o tempo que gaste pra poder fazer. Eu falo com relação a umectação noturna ou então umectação que é antes de você lavar o cabelo, ok? Quase como se fosse um pré-pull. Gente, eu não sinto de fato que a umectação, pra mim, é eficaz. Já fiz no passado com óleo de risto, já fiz com óleo de coco, já fiz, sabe, misturado com creme, enfim. Ainda mais a noturna, gente. Pelo amor de Deus, a umectação noturna não rola, sabe? Você aplicar o produto, dormir com aquilo, o negócio esquenta, eu não durmo direito. É uma confusão imensa. Preguiça, sem contar, gente, me dá uma preguiça. É sério, assim, eu tenho uma preguiça de aplicar antes e ter que esperar um tempo pra lavar o cabelo. Eu gosto de coisas mais práticas nesse aspecto. Eu sou um pouco mais prática. Vocês podem ver até, inclusive, que eu uso máscaras de tempo um pouco mais rápido, porque eu quero praticidade. Eu não vejo, de fato, que a umectação, pra mim, ela faz assim, nossa, que up que deu no meu cabelo. Não sinto. Não sinto, sim, que dá uma diferença grande que justifique eu aplicar antes um óleo, esperar meia hora, uma hora, duas horas e lavar o cabelo. Não vejo, não acho que realmente é eficaz. Pra mim, vale muito mais ou usar o óleo na finalização ou aplicar óleo na máscara e potencializar esse cuidado. Pra mim, é muito mais eficaz. Então, pra mim, uma umectação pode ser com óleo, pode ser, de repente, aquele produto próprio, pra umectação noturna. Enfim, não vejo nenhuma eficácia pra mim e algo que justifique pro meu cabelo, de fato, fazer isso antes de lavar o cabelo. Não vejo de forma nenhuma. Segundo ponto, eu anotei que fica mais fácil, é usar óleo pra soltar o cabelo após secar. E eu vejo muitas meninas usando, pode ser um óleo fidelizador, pode ser, de repente, um óleo vegetal. Geralmente, é mais um óleo siliconado, né? Secou o cabelo, você vai lá apertar o cabelo com a mão cheia de óleo. Gente, eu não sei vocês que fazem isso. O meu cabelo dá frizz. E olha que eu tenho um pouco frizz. Eu tenho um pouco frizz, mas eu sinto que, ao aplicar óleo no cabelo e começar a apertar assim, Gente, o frizz, ele começa a aparecer. E vamos supor o seguinte, se eu fizer isso, tipo, no começo do dia, ao final, tá assim, todo meio que farofado. Ele fica farofado. Eu não consigo entender. Mas quando eu acentuo, quando eu acrescento, na verdade, alguma coisinha nele, no meu cabelo, quando ele tá seco, ele acentua o frizz. Que eu nem tenho quase. Certo? Eu tenho frizz meio assim, eu não sou aquela pessoa que tem frizz que fica assim, sabe, evidente. Não sou essa pessoa. Então, pra mim, eu não gosto de aplicar óleo quando ele tá seco, pra poder quebrar aquele durinho. Não acho que pra mim é interessante. Quando que eu aplico óleo? Quando eu estou frializando o cabelo. Eu aplico óleo antes do creme parapentear. Pra mim, é a melhor forma. E pra poder quebrar o durinho, ou eu uso as mãos purinhas, sem nada, ou então, de repente, touca de cetim, pelo lado brilhoso. A touca de cetim, então, ela é perfeita. Caso eu não tenha touca de cetim por perto, porque às vezes ela some aqui em casa, uma blusa também serve. Blusa de cetim também... Cetim não. Algodão. Ela serve bastante e funciona muito bem. Agora, óleo pra mim não rola. Outro ponto também que pra mim não rola, gente, é pegar o cachinho seco e começar a abrir. Se eu fizer isso, aí sim que o cabelo vira uma farofa. Eu vejo que muitas meninas que estão aqui no YouTube, que ao secar o cabelo, vem aqui, ó, e começa a desfazer, a abrir, pra dar mais volume e tal. Se a pessoa não se importa com o frizz, de fato, quer o volumão, e quem quer o volumão, de fato, tem que abrir, irmão, de algumas coisinhas. Uma delas é o frizz, certo? Eu sou a pessoa da definição. Quem me acompanha sabe disso. Eu sou a pessoa que prefere definição a volume. Então, se eu for, por exemplo, pegar aqui, ó, esse cachinho tá um pouco maior, não tá? Aí eu vou vir aqui e vou começar a abrir, olha só. Quando eu começar a abrir, tá vendo aqui, ó, que ele vai começar? Então, eu não vou fazer isso. Não vou fazer porque ele vai ficar farofado. Vai ficar e pra mim não rola. O que eu gosto de fazer pra poder evitar isso aqui? Fitas um pouco mais finas. Porque aí eu evito de fazer isso, né? É claro que vai ter partes que vai acontecer isso aqui pra mim. Então, tudo bem. Não tem problema. Eu não me importo com isso. Mas eu prefiro fazer fitas mais fininhas, de forma que ele vai ficar com cachinhos assim mais certinhos e eu não tenho que ficar abrindo o cachinho. E por falar no cabelo, tô no day after do creme Nutri Waves com gelatina e também antes eu apliquei o óleo de argã da Keraziz. Vou deixar o link de tudo aqui embaixo do que eu usei no meu cabelo ontem. E tá simplesmente lindo e Nutri Waves, que cheirinho maravilhoso, né? Quem conhece, adora. Aliás, eu adoro, né? Quem conhece, não. Eu não sei. Eu adoro. Outro ponto também, gente, polêmico. Revitalização. Aliás, quem me acompanha também sabe que eu não sou fã disso. Eu sempre sou daquela teoria. Gaste mais tempo na finalização e ganhe tempo nos day afters. Eu sou dessa teoria. Por quê? Eu estou hoje no meu day after. Eu levantei hoje e meu cabelo tá assim. E eu não fiz nada. Certo? Por quê? Finalizei ontem muito bem. Eu sei que não quer dizer que isso é uma coisa assim que vai dar certo pra todo mundo. Eu sei disso. Há cabelos e cabelos. O meu cabelo, eu sei de fato quando é que ele vai ficar bom. Depende do que eu uso e de como eu faço. Certo? Depende dessas duas coisas. O que eu uso e como eu faço. Ontem que eu usei o meu cabelo gosta e como eu fiz, realmente eu tive tempo pra poder dar aquela atenção em partes que são um pouco mais complicadas. Mas tem dias que tá sendo um pouco mais corrido e você sabe que não vai ficar tão bacana. Se for pra dar um tapinha, por exemplo, eu tenho essa área aqui, essa área aqui, que ela é um pouco mais complicadinha. Então, de repente, é um cachinho, dois, três, que estão assim mais esfarinhadinhos. Eu sou uma pessoa pontual. Eu vou naquele cachinho, pego um pouquinho, um pinguinho de água com o creme, passo naquele cachinho e pronto. Eu já vi vídeos aqui no YouTube, e vocês não vão me deixar mentir porque vocês acompanham diversas pessoas aqui no YouTube, em que a pessoa quase que ela refinaliza o cabelo todinho pra um day after. Você pega lá um borrifador com água, põe creme e põe óleo, borrifa no cabelo e vem aqui fazendo uma fitagem todinha no cabelo. Eu falo, gente, mas pra que fazer isso? Qual que é o sentido disso? Se eu tiver que fazer isso no meu cabelo todinho, eu molho ele, retiro o creme e refinalizo. O que não faz pra mim, na minha concepção, gente, nenhum sentido. Não faz. Se for algo pontual, beleza. Segundo, quando você pega aquele borrifador com água, creme e óleo e borrifa, eu não sei vocês, mas o cabelo não fica com, assim, um cheiro muito gostoso. Eu não sinto em mim uma fragrância que me agrade, certo? Me incomoda um pouquinho. Uma coisa que eu acho bacana e já lhe dica pra vocês é sobre soro fisiológico. Ele é excelente. Você pode pegar ele no borrifador, até, inclusive, manter na geladeira e borrifar um pouquinho no dia seguinte. Ajuda bastante. E não dá cheirinho de que tinha molhado. Fora ele, eu desconheço algo que o cabelo fica, assim, bacana. Se eu tiver, de fato, dar um tapa no cabelo todinho no dia seguinte, sabe o que eu faço? Um rabo de cavalo. Sou felizérrima com um rabo de cavalo. Eu saio, assim, muito contente e acho que o rabo de cavalo me favorece bastante. Eu sou uma pessoa alta, então, assim, eu acho que me alonga mais ainda, então, eu gosto. Eu gosto. Me julguem. Ai, gente, e pra acabar isso aqui, a quinta e última coisa é finalizar essa parte da frente pra frente. Não sei quem tá aqui, que assistiu o meu vídeo que eu fiz a finalização da Marina, que ela faz essa parte aqui pra frente, que ficou, assim, sabe? Um fuá. Gente, essa hora me deu um desespero. Tão grande no vídeo. Quem assistiu, sabe? Quem não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Vão, eu acho que vou até colocar aqui com a minutagem, porque, assim, ficou terrível. Essa minha frente aqui, ela não funciona de forma nenhuma fazer pra frente. Eu já vi diversos vídeos, por exemplo, no Instagram, uma pessoa, de fato, assim, mostrando como é diferente de você fazer tesourinha, dedo liso, com pente, com escova e tal. Só com essa partezinha aqui pra frente. Gente, essa partezinha minha aqui, ela é terrível. É um cabelo que é totalmente, assim, diferentão de toda a minha cabeça. Se eu vier pra frente, ela não rola. Não funciona. Tem que ser pra trás ou pra cima, assim, com dedo liso. A única coisa que pra mim deu certo pra trás é usando aquele pente das fileiras. Ele dá certo. Mas tem que saber como fazer e também depende de como está a mecha. Assim, se ela tá um pouquinho mais grossa. Porque se for muito fininha, aí não. Aí fica só um fuá. Ai, ai, gente. É isso. Eu quero saber de você, aqui embaixo, o que você, de fato, assim, achou desse vídeo. Se você se identificou com alguma coisinha ou se tem alguma coisa diferentona que eu não disse nesse vídeo. Quero saber aqui embaixo, tá bom? Esse vídeo foi mais pra descontrair mesmo porque tem coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta e tá tudo bem. A gente adapta de acordo com a nossa vontade, de acordo com o que o nosso cabelo aceita. E cabelo, a gente sabe, né, gente? Cada um vai ter uma forma de se comportar. E é isso, né? Nós somos diferentes. Tá tudo bem. Um beijão. Com Deus. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.